Mestre, você vê que podia dar uma espiadinha lá no mundo real e contar pra gente onde é que tá a medalha da Tirza, né? Eu peço a todos que não tentem achar a medalha da princesa Tirza. Fadas e magos estão cuidando desse assunto com todo cuidado. Mas Magumor, não é perigoso deixar a medalha assim, Auléu? Ah, a gente pode guardá-la em algum lugar seguro. Nenhum lugar será seguro o bastante. Trevon vai procurar aliados em toda parte. Ele quer encontrar a outra medalha e fará de tudo para conseguir. Tomem cuidado. Tomem muito cuidado. Olhem, o Tatum fez um túnel com perfeição. Agora, o Curupira vai poder fugir da prisão. Aqui, Flora. Você toma cuidado. A prima deve te dar na caverna. Deixa comigo. Eu vou estar bem escondida do perigo. O que é de arrepiar. Não deixa ela te pegar, tá? Deixa comigo. A gente precisa salvar o nosso amigo. Ei, Basileu. Temos de nos despedir. Ainda temos uma surpresa, não é mesmo, meu pai? Surpresa? Ai, eu adoro surpresas. A flor, com certeza, vai ficar contente. Molhamos tantas flores. Eu acho que é o suficiente. Ela vai fazer perfumes excelentes. Amanhã ela vem buscar tudo isso com a gente. A flor, nem que podia vir logo hoje. Tô tão impaciente. Temos salada de flores. Isso aguça meu paladar. Não, Bobá. Deixa tudo onde está. Não pega nem a rosa, nem o jasmin. Senão, ai de mim. Ué, mas essas flores não são para comer? Assim, eu não entendo. Eu tô morrendo de fome. Florena, posso comer essas pequenas? Não, se você comer bobagem agora, depois não vai jantar quando chegar a hora. E depois, isso é pra mim, é dor de dente. Ai, ai, minha filha. Bota logo na água pergente. Dona Flor, a senhora se esqueceu que usa dentadura. Essa minha sogra não tem cura, amigo. Eu vou pegar essa mosquinha. Vai dar uns chatos bons. Oi, Corupeira. Sou eu, sou a amiga. O que você tá fazendo aqui? Eu vim te ajudar. Você tem que escapar. Eu estou sentindo um cheirinho de carne fresca. Ai, que fome. De onde vem esse cheirinho tão bom? Foge, Flore. Rápido. Ela sentiu seu cheiro. Volta de noite. E quando a cuca sai, peço estar quem passeia pela mata. Te peguei, seu preguiçoso. Ai, curta. Não me mata de sustancia, senão você vai ficar sejo daí. Não me engana não, Corupeira. Vague logo esse chão. Vê se encontrei uma barata, um ratinho pra minha sopa. Está aí há horas e não encontrou nada ainda? Olha, eu estou de olho em você, hein? Se eu te pegar apugentando os bichos da minha caverna, Eu vou fazer sopa de Corupeira e bem temperada. Cadê a mosquinha? Cadê a mosquinha? Mosquinha! Mosquinha! Cadê você? Samuel, Samuel. Ai, eu posso abrir os olhos? Ainda não. Mas o que você está aprontando? Espera um pouco, ô pessoa impaciente. Pronto. Pode abrir o olho. Mas é... O cinema é de verdade. O cinema, o cinema. Como eu te prometi. Com pipoca e tudo, quer ver? A barra está limpa, patrão. Não tem ninguém por aqui. Você tem certeza, né, Juvenor? Eu não posso servir isso junto com você, hein? Bora, patrão. Fica tranquilo. Só quem vem por essas bandas aqui é a Anastácia. É, mas todo mundo aqui nesse sítio é muito perigoso. O senhor esqueceu que o senhor está com o São Jorge aqui, ó. Comigo ninguém pode. Essa besteira, energômeno. E vamos procurar de uma vez por todos esses tesouros. Vai. Vai. A Anastácia falou que estava perto da torneirinha, patrão. A torneira da Ota é essa aqui, ó. Mas então o que você está esperando? O que está esperando? Cava logo esse buraco, infeliz. É pra já, rapaz. É pra já, rapaz. É pra já, rapaz. É pra já. Finalmente, finalmente, hoje, o tesouro do sítio do Picapau Amarelo vai ser todo meu. O intruso que estava rondando o sítio, ele trouxe um comparsa. Se você é São Jorge ou não, chegou a hora de descobrir. Eu vou correndo avisar a Narizinho. Eu quero propor um brinde ao Conde de Lumbago, meu primo, e a Menelau, meu fiel chefe da guarda. Saúde! Saúde! O povo de Luterra agradece o seu retorno, Majestade. Faço minhas as palavras do nobre Conde, Majestade. Vou comer. Vamos comer, vamos comer. Meu pai, agora, com a volta da paz em Luterra, eu voltarei com eles para o mundo real e buscarei a rainha, minha mãe, e Tirza, minha futura mulher. A Tirza vem pra Luterra com você, então? Certamente que sim, Chico. Afinal, nós nos casaremos e moraremos aqui em Luterra, no palácio. E eu tenho um presente de agradecimento pra todos vocês. Marizinho, acorda! Marizinho, é ele! Quer dizer, são eles! O que está acontecendo? É o Majericão, Marizinho. Ele está aqui na janela. O que foi, Majericão? Por que você está tão aflito? São eles, Marizinho. Os intrusos estão aqui. O que tem que você está falando? Do estranho que anda rodando o sítio conversando com a Tirastácia. Deve ser aquele que se disse ao São Jorge, Narizinho. É, ele está lá na horta com um comparsa e está cavando um buraco. Só pode ser pra desenterrar o tesouro. Essa história é muito estranha, viu? Mas nós vamos descobrir a verdade agora mesmo. Vem, Tirza. Calma, calma, calma. Põe aí o chinelo. Tá, aí é a hora da noite. Tá, eu tô indo. E aí, peraí, eu também vou. E então, Juveno? Esse tesouro aparece ou não aparece, rapaz? Olha, patrão, eu não tô entendendo. Eu tô seguindo o que a cozinhadora falou. Eu tô cavando direitinho e não tá por aqui. Não tô entendendo nada, patrão. Tesouros não saem andando, Juveno. Se foi enterrado aqui, ele está aqui. É você que é o incompetente e não sabe fazer nada direito. Patrão, eu tô seguindo as instruções da Anastácia direitinho, patrão. Olha, tem que tá por aqui, patrão. Peraí. O quê? Tem alguma coisa esquisita, patrão. O quê? Ora, o senhor não tá sentindo, patrão? Tá tudo muito calmo. Muito silêncio, patrão. Não é aquele cachorro maluco aparecer pra morder a nossa perna? Bom, a sorte tá do nosso lado, então, né? É igual uma pelo sim, pelo não. Eu trouxe aqui um bifinho pra ele, cheio de sonífero, caso ele apareça, é? Olha só, aqui nesse sítio tudo é meio esquisito, patrão. As coisas são tudo esquisitas. Tem até bicho mágico, patrão. Você acha que tem alguém nos observando, é? Bora, observando. E pronto pra atacar, patrão. Como o quê, por exemplo? Claro, sei lá, patrão. É como o saci, por exemplo. O escaipora. Não duvido nada que possa aparecer por aqui até a... A cuca, a cuca, a cuca! A cuca... A cuca, a cuca, a cuca, a cuca... Eu lembrei que eu tenho umas coisas muito importantes pra resolver na cidade, viu? Eu já estou indo. Eu vou deixar aqui o bifinho com você, caso apareça o tal cachorro, tá? E, na hora que você descobrir o tesouro, leva lá pra minha tenda, tá? Fica aí comigo. Pô, patrão. Peraí, patrão. Peraí, patrão. O que aí, patrão? O senhor está com medo, patrão? Para. Para. Sobra sempre tudo pra mim. Diário. Curupeira, eu posso entrar? A cuca ainda está aí pra me pegar? Vem fora. Deixa que eu te ajudo. Ai, curupeira, eu estava morrendo de saudade. Eu estava preocupada de verdade. E eu então, fora? Que vou ter que ficar aqui o resto da minha vida como escravo da cuca. Não posso sair da caverna. Lá fora. Meus pés virão pra frente. Ai, curupeira, não chora. Por favor, eu tenho boas novas agora. Que boas novas? O Baobá falou com a Yara. Vai falar com o Dr. Cara, mojo médico encantado. E vai te ajudar a ficar curado. Oba, curupeira. Mas vocês têm que tomar cuidado. O que é isso? Ainda faz parte do plano da cuca pra empredar todos vocês. A gente conhece bem a cuca. E vamos deixar ela indo, ó, na luta. Eu não disse. Olha lá ele. Eu sou o Jorge mesmo. Tem certeza? Eu não conheço o Santos do Mundo Real. Não posso dar opinião. Parece que eu sou o Jorge. O elmo, a armadura, mas tá muito escuro. Não dá pra ter certeza. A canela dele tem o mesmo gosto de qualquer um. Mas eu nunca mordi um santo. Estranho. O que um santo estaria cavando um buraco na horta da Tia Anastácia? Que São Jorge o quê? Aquele lá é o Jovino. O capanga do Valdo Serrão? E agora, Narizinho? O que a gente faz, manjericão? Eu, Basileu, rei de Luterra, agradeço a ajuda de meus fiéis e honrados amigos, Francisco Maciel, Pedro em Serra Bodes de Oliveira e o Visconde de Sabugosa, na retomada do reino de Luterra. Eu os consagro cavaleiros reais. Aproxime-se, conselheira Emília. Pelos fiéis e insignes serviços prestados na restauração do reino, Eu agracio Emília, Marquesa de Rabicó, com a comenda da Liberdade de Luterra. Três vivas! Viva! 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 Sensacional! Linda! Espetáculo ótimo! Obrigado! São Jorge! São Jorge! São Jorge, você está escavucando a minha horta toda, estragando os pezinhos de rabanete, a face e os pezinhos de alicrinho, gente? Você não disse que o tesouro estava escondido aqui, Anastássico? São Jorge, eu disse que estava e está mesmo. Eu só não estou entendendo essa agonia do santo por causa do papagaio. Papagaio? Papagaio? Como é que você adivinhou que eu gosto de história de amor? Esse projeto é do meu pai, os filmes são da minha mãe e ela adorava história de amor. Ah, então você tem outros filmes? Tenho. Tenho alguns. São todos antigos como esse. Se você quiser, a gente pode marcar mais uma sessão. Ah, eu quero sim. Claro que eu quero. Tão bom te ver assim feliz, Samira. Tristeza não combina com você. Eu acho que não combina com ninguém. Samira, você é bonita em qualquer circunstância. Mas quando você está feliz, seu rosto se ilumina. Samuel, você está exagerando. Não estou exagerando não, Samira. Você é bonita, sim. E muito talentosa. Seus quadros revelam exatamente como você é. Eles são luminosos. São suaves. É... Tarde. Que horas são? Não sei. Esquece a hora. Vamos conversar. Não, Samuel. Amanhã tem que acordar cedo. Olha, foi uma noite ótima. Você é muito gentil, mas é melhor eu ir. Tá espantado com o quê? Santo não sabe de tudo? Cozantão, deve de saber que o tesouro era o nome do papagaio que tinha aqui no sítio. Papagaio? Anastácia! Cozantão, um papagaio sim, que morreu e eu enterrei aqui no sítio. Aqui na horta. Você está me fazendo de palhaço, mulher? Olha o tom, São Jorge. Olha o tom. Olha como fala. Ele não é o São Jorge, hein? Ele é o capanga do Valdo Serrão. Como é que é? É o quê? Que sacrilégio, gente! Bota aqui, seu sem-vergonho! O que é isso? A soma é São? São Jorge? Olha! É isso, João. É visagem! Dois São Jorge! Não, Anastácia. Só existe um santo de verdade. E sou eu. São Jorge da Capadócia. Eu não posso acreditar no que eu estou vendo. Só pode ser alucinação, meu Deus! Como teve a audácia de se passar por mim? Seu São! Seu São! São! São Jorge! Foi com todo respeito! Respeito? Como ousa usar o meu santo nome em causa própria? Piedade, Santinho! Piedade! Perdão! Perdão! Perdão, Santinho! Levanta-te, rapaz! Vai! E jamais torne a usar o meu nome em vão! Vou, vou, Santinho! Venha! Vai! Vou! Danou-se! Mexer com o Santo Danisso! Eu vou cair fora! Tarde, minha filha! O que foi que aconteceu? Me trouxe um ladrão aqui no sítio! Não, vovó! Não tem ladrão nenhum, não! A senhora nem vai imaginar! É o meu Santinho, senhora! Quem? O meu São Jorge! O verdadeiro! O verdadeiro por quê? Existe algum falso? Essa pobre alma acreditou em um farsante! Mas, Jorge, me perdoa! É que com a armadura parece que fica... Fica tudo em guarda! Mas, é São Jorge! Rosatão! Eu não falei, minha Benta! Ele já se conhece! Lembra da viagem à lua que eu te contei? Eu deixava o meu dragão à solta pra acertar as contas com a senhora! Eu não pude acreditar num farsante frouxo como aquele! Eu já me arrependi, meu São Jorge! Peça, peça a penitência! Peça que eu cumpro! Eu faço qualquer coisa pelo seu dragão! Que saudades dos seus bolinhos de chuva! Como? Pode comer à vontade, São Jorge! Se acabar, eu frito mais! Que bom motivo pra descer a terra, hein? Se você fosse morar comigo lá na lua! Com todo respeito, São Jorge! Mas, se comesse tanto bolinho de chuva assim com essa gula, não ia mais caber dentro da sua armatura! Perdão interromper, São Jorge! O senhor poderia nos dizer uma coisa? Mas, sabe o que é que é, Sandra? É que a gente tá se torcendo de aflição por causa das crianças, que a gente tá sem notícia que foram lá pro Reino Encantado! Você sabe o que está acontecendo, Lutero? Poderíamos dizer? Vocês podem ficar sossegadas! Estão todos bem e vencedores! Vão chegar logo ao amanhecer! Ai, que bom! Ele disse vencedores! Vencedores! Muito obrigada, São Jorge! Muito obrigada! Meu santinho, eu não sei nem o que fazer pra agradecer! Não sei! Que tal os bolinhos de chuva pra viagem? Claro! Claro! Vai fazer bolinho de chuva? Que tal eu vou te amar? Ai! Senhor! A tomadinha voltou! De tudo aquilo que existe nessa vida, não me canso de dizer que o que eu mais gosto é de falar. Eu falo mesmo antes que amanheça o dia Quando acordo eu dou bom dia e já não paro de falar E não há onde eu interrompo o falatório Seja enterro ou velório, falo em qualquer lugar Eu falo mais que padre quando reza a missa Falo mais do que político quando faz se encoçar Se eu corro eu falo, se eu descanso eu também falo Se alguém pisa no meu calo é que eu desatuo a falar Falar é minha atividade favorita Eu já fui até eleita a faladeira do lugar Acho que é por isso que eu gosto de briga Pois eu fico enfurecida com vontade de xingar Eu espravejo, ponho logo o dedo em rixe Tem gente até que desiste quando come é só falar Se eu falo muito é pela minha natureza Mas eu vejo só beleza nesse ato de falar Se eu vou além é porque sou da realeza Afinal eu sou marquesa, todos têm que me escutar Se eu durmo eu falo, se eu come eu também falo Nem que eu beba no gargalo eu não paro de falar Pois as palavras e as letras me alimentam E elas são pra mim o que a fúmiga é pro tamanduá No final tudo fica bem quando acaba bem A verdade dona Bento é de que sem a ajuda da sua família E a de Chico Maciel eu não estaria aqui agora Esse bravo guerreiro salvou a minha vida Que isso, eu só tava no lugar certo Na hora exata Grava, Chico Vambora, gente Vambora a mesa que tá tu lá esperando Tem de tudo um pouco, hein Tem bolo de milho, bolo de minuto Tem até bolinho de chuva Vamos lá, gente Perdão, Tia Anastácia Mas como a senhora soube da nossa chegada? É o São Jorge que contou pra gente Se o São Jorge de verdade não tivesse aparecido Eu ia fazer o que eu fiz na outra noite Eu ia dar uma boa mordida na canela dele Mas aquele semvergonhíssimo do Jovino Diz que tava atrás de um tesouro Chegou a cavar um monte de buraco na horta E não é a primeira vez que o Valdo invade aqui o sítio Atrás desse tal tesouro Mas que tesouro é esse? Nunca ouvi falar de tesouro nenhum aqui no sítio Nem eu O que será que esse Valdo Bobão tá querendo? Não sei Mas só tem um jeito de descobrir Então, Miara Você consultou o Dr. Caramujo? É, o Curupira está sofrendo Ele quer uma cura e não um remendo Qual é o remédio pro doente? Ele não pode ficar com os pés pra frente O Dr. Caramujo deve ter um jeito de botar tudo no meu lugar Não Não, o Dr. Caramujo foi bem claro Que só a culpa pode desfazer o feitiço Vossa Majestade Vossa Majestade Aceite a minha mão Dúvida A mão, delegado Aqui, delegado A mão, ela é casada com o rei Então, peraí É reunião da delegacia O que a gente faz? Eu posso oferecer meu pé É que a rainha vai querer fazer o que com o seu pé? Quer matar a rainha com seu chulé? Pelo lembrar Pelo lembrar do que você não tem chulé? Ai, meu Deus Trapa! Sentindo! Jovem, Jovem! A gente vai ter uma conversinha agora, Jovem! Tchau, tchau.